O que é o programa Radar? Hoje no programa eu converso com o pessoal que está organizando o Dia C, evento que acontece no próximo sábado, dia 17, no Distrito Criativo, aqui em Porto Alegre, que fica ali nas imediações do quarto distrito da capital. Tem uma matéria que a Patrícia Salvadori fez sobre a exposição Sete Polegadas, que inaugura hoje lá no Gruva. E fazendo a nossa trilha sonora musical do programa de hoje, estamos recebendo a banda Vaia. Pare pra pensar Já se imaginou Cabelo ao vento Sem se importar Com o que já passou Esse é o momento Você é capaz De transformar Tudo aquilo que olhar Se é capaz De transformar Tudo aquilo que tocar Bem-vinda Bem-vinda A sua Nova vida Bem-vinda Bem-vinda A sua A sua Nova vida Sem Nenhum lugar Porto Ancorador Asfalto Intenso Ouvindo 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 o som do mar E todo o seu frescor É um alento Sim Sim é Capaz De transformar Tudo aquilo que olhar Sim é Sim é Capaz De transformar Tudo aquilo que olhar Bem-vinda 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 A sua Nova vida Bem-vinda 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 A sua Nova vida Tá aí, muito bom, essa é a galera da Banda Vaia. Hoje estão só dois integrantes aqui, o Rodrigo e também o Wesley. Galera, bem-vindos ao Radar. Obrigado, obrigado. É um prazer. Legal. A turma vai ficar aqui fazendo a nossa trilha sonora, hoje, num formato mais acústico. Agora eu vou bater um papo aqui com o Jorge Piquet, ele que é fundador da Urbis Nova, agência de design social. Também a Silvana Beduschi, que é a sócia do espaço 357 e o Vitor Hugo Farias Nievas, proprietário do estúdio Insônia Street Art Gallery. Participantes do Distrito C, que agora no final de semana, no próximo dia 17, sábado, vai estar realizando um grande evento. Mas primeiro, vamos situar a galera de casa. O que é o Distrito C, Jorge? Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite de vocês para falar do Distrito Criativo. O Distrito Criativo nasceu numa região de Porto Alegre um pouco esquecida. Bem no início era entre a Cristóvão Colombo e a Farrapos, mas aos poucos a gente se estendeu da Farrapos até a Voluntários da Pátria. Ficamos em todo o bairro Floresta. A gente também, a parte baixa do bairro Independência, do bairro Munho de Vento. E agora, mais recentemente, a gente se expandiu para o norte, para o bairro São Geraldo, porque também está surgindo algo diferente lá. Que legal. O Distrito C, na realidade, é um conjunto de pessoas, artistas, locais, que participam desse movimento de revitalização do 4º Distrito de Porto Alegre, como tu falou, dessa região um pouco esquecida da cidade. Como é que nasceu essa iniciativa, Jorge? Então, muita gente falava do 4º Distrito e buscava soluções para o 4º Distrito. E, na verdade, em 2013, eu descobri que já havia uma economia criativa de qualidade no 4º Distrito, mais no bairro Floresta, e que, pouco a pouco, eram uns 20, depois uns 30, 40, 50, e atualmente a gente está chegando a 100 participantes, todos com qualidade. Então, a economia criativa, você tem artistas, você tem galerias de arte, você tem gastronomia, design, arquitetura, moda, e todos eles estão ali nesse lugar que é um pouco escondido da cidade, mas, como você sabe, tem um passado muito importante. Então, é um movimento de melhoria através da economia criativa, da economia do conhecimento e da economia da experiência. Legal. O dia C, como tu estava me falando ali fora do ar, é um dia que é para marcar essa reunião desses participantes, de todo esse pessoal que está lá, mas também é para chamar atenção um pouco das pessoas que não conhecem tanto o 4º Distrito, para irem lá se sentir à vontade, caminhar entre esses lugares e participar do que se propõe lá, né? Então, é um espaço pouco conhecido, infelizmente, da cidade, apesar do passado legal que teve ali. Então, o que a gente quer demonstrar no dia C é um pouco assim, olha a força, a qualidade, a quantidade de gente trabalhando ali, e isso precisa ter visibilidade. Por isso que é importante a gente ver aqui nos programas como o de você, para mostrar para muita gente que não conhece. Então, quando surgiu a ideia do dia C, ela surgiu de uma maneira muito, assim, curiosa. Na verdade, a Silvana pode explicar como surgiu, porque ela fez parte desse início. Legal. Isso. Então, surgiu de uma coincidência, na realidade, que dia 17 é o dia do aniversário do espaço, 3713, e também de outro parceiro nosso, da Galeria Hipotética, né? E a gente foi falando, através de e-mail, sobre fazer alguma coisa nesse dia. E a ideia foi ampliando e as pessoas foram aderindo. Então, agora a gente já tem 36 participantes de economias criativas e 46... 46 eventos diferentes. Então, é aí, daí, então, ficou, assim, surgiu uma verdadeira maratona de eventos nesse dia. São 24 horas de atividades culturais, gastronômicas, educativas. O pessoal estava sedento para mostrar os trabalhos, né? Cada um de lá, né? Sim. Um dia só para isso, é muito legal. E o que vai rolar no espaço de vocês? Lá no 3713, o que vai estar rolando lá de programação? E depois o Vitor fala também lá na Insônia Street Art. Tá. Então, a gente fez toda uma programação especial de aniversário, que vai começar com o pré-evento, que é na sexta-feira, que vai ter o Gastão Villejois, com participações especiais da Nani Medeiros e do Pedro Veríssimo, às 21 horas. E depois, no sábado, começa às 16 horas, com uma palestra sobre inteligência coletiva. Depois, às 18 horas, tem a abertura de uma exposição fotográfica da Elvira Fortuna. Vamos ter também uma performance de dois bailarinos e um duo de jazz também, nesse mesmo horário aí, no Happy Hour. E às 21 horas, vai ter um show do Ricardo Silvestrin, que tem uma banda que ele faz parte também do Distrito Criativo. Então, vai ser bem intenso, assim, a nossa programação. Duca 7, a banda. Duca 7, exatamente. Duca 7, é isso, né? Exatamente, isso. É isso aí. E a entrada é gratuita, então, a gente tá de portas abertas pra receber todo mundo lá. Legal. Vítor, o que vai estar rolando lá na galeria? Bom, cara, no meu estúdio, então, que é o meu estúdio, ele nasceu do... É o meu ateliê, no caso. Me formei em Artes Plásticas na URGS. Como um bom pintor, né? Tava desesperado por ter um lugar pra pintar, né? Que em casa já não tava dando mais. Era isso, era separação eminente, né? Então, escolhi esse lugar aí no Visconde do Rio Branco ali, que na fachada, assim, tava escrito, tava pichado em Insônia. Você lembra do Insônia, aquele pichador? Sim, sim, um pichador clássico aqui em Fortaleza. E acho que ele é lá do Floresta, até, se não me engano. Aí tava escrito isso ali, de, bom, vou batizar o lugar aí com o nome, Estúdio Insônia, e ficou. Aí, do meu ateliê, cara, ele tá se transformando numa galeria de street art mesmo, porque eu conheço muita gente bacana que adoraria ter um espaço pra expor o seu trabalho. Então, eu tô trabalhando essa ideia. Mas, por enquanto, é meu ateliê. E lá no dia eu vou tá fazendo um live painting na hora, mostrando um pouco do processo do street art, né? O extenso e tal. E na rua do estúdio, ali do lado, eu vou tá grafitando um mural. Até queria convidar os artistas, parceiros de lá, quem quiser, chegar com o seu esprezinho, o seu pincel na hora, pode chegar. Que legal. Vai tá o dia inteiro lá na Pique Ante, vai tá o dia inteiro pintando. Ó, a gente tá vendo aí na tela um mapa, tá? Do Distrito Criativo de Porto Alegre, mapeado com todos os participantes desse evento do dia 17. Não, mas esse não é o mapa do Distrito Criativo. Esse é o mapa do dia C. É o mapa do dia C, né? Do dia C. Aí são 36 participantes. O Distrito Criativo tem quase 100, 98, alguma coisa assim. Não contei, porque entraram mais dois ou três ultimamente. Isso, vamos fazer essa correção, então. Aquilo ali são só os locais onde vão acontecer os eventos, né? É muito importante aquele mapa para mostrar como a área atingida por esse grande evento, ela abrange quatro bairros, sabe? Então, é muito raro encontrar esse tipo de participação em territórios tão grandes. Geralmente são em quadras, né? Três, quatro quadras que reúnem gente. A gente não quer essa aglomeração humana. A gente quer pessoas andando, a pé, de bicicleta. E, além disso, é muito importante dizer o que já foi mencionado aqui. Desses 46 eventos, 80% são gratuitos. Então, isso tudo é os participantes do Distrito Criativo querendo trazer as pessoas, mostrar a qualidade que tem lá dentro, para que elas possam curtir, andar, passar todo dia. De manhã vai ter café da manhã, vai ter almoço, feijoada, jantar, show, tudo. É para passar o dia... Para passar o dia criativo, né? É o movimento da Horta Urbana, né? Vamos ter Horta Urbana de manhã também. Que legal, que legal. Pessoal, o nosso tempo aqui já estourou da entrevista. Queria agradecer a presença de vocês. A gente que agradece. Agradecer a iniciativa, Jorge, Luciana, também o Hugo. Muito obrigado. Silvana, desculpa. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Radar. Quando tiverem novidades do Distrito Criativo, por favor, nos encaminhem aqui. Com certeza. A gente que agradece a você. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Olha só. 15 artistas estão apresentando, a partir de hoje, lá na Gruva, a mostra 7 polegadas, que são 15 capas de antigos compactos. Aquele disco pequenininho, se lembra? Você se lembra? Alguns vão se lembrar, né? Então, eles vão estar customizados em diversos estilos. Elas vão ser transformadas em capas para o cardápio da casa. Beleza? Tu confere aí na reportagem da Patrícia Salvador. A gente vai para o intervalo. Na volta, tem mais Vai Atocando ao Vivo. Uma mostra que celebra, reinterpreta e combina capas de discos, que têm um papel relevante na história da música. A releitura serviu de proposta e inspiração para os artistas criarem uma nova peça de arte, que, no caso, é a vitrine do conteúdo. Na verdade, o tema, dentro dessa ideia dos 7 polegadas, o tema é livre, né? A técnica, a estética. Eu quis aproveitar de cada um o trabalho que já tem desenvolvido, né? O ponto central é justamente o 7 polegadas, que é o disquinho, esse compacto de vinil, né? Que era muito usado nos anos 60 e 70 como a forma de difusão das músicas comerciais dos artistas, né? Aquele disquinho promocional. E a gente pegou as capas desses disquinhos para utilizar como suporte para a arte. A gente já usava capas de compacto 7 polegadas como capa do cardápio da casa. O cardápio vai dentro da capinha do disco compacto. Aí a gente resolveu inovar, aproveitar e fazer uma exposição. E, posteriormente, a exposição virarem as capas dos cardápios, as novas capas do cardápio. Se a gente for pensar na música, inicialmente a capinha veio para proteger, mas depois ela também entrou num aspecto de apreciação que também acaba oportunizando a parte artística, né? Exatamente. Tem muitos artistas que acabaram fazendo o seu nome em cima disso, né? Inclusive vai ter um aqui convidado de São Paulo, é o MZK. E ele fez e faz várias capas de discos, né? E ele também é DJ de São Paulo. A capa dele também vai participar. Ficamos muito felizes dele topar participar da exposição. E também a gente imagina que, nos últimos tempos, com o advento digital, a gente achou que a mídia física poderia estar com os dias contados, né? E não. Exatamente. Esse é um dos fatores que valoriza o vinil, né? Inclusive, tu vai ver colecionadores, gente que garimpa disco. Muitas vezes a capa... tem disco que a capa chega a ser mais importante ainda do que o próprio disco, né? E o que é que esse formato oportuniza? Porque o artista dizer uma coisa num espaço pequeno também instiga um pouco a criatividade. Exatamente. Foi uma das coisas que a gente comentou com cada artista. Ainda mais que é um suporte bem peculiar, além de ser pequeno, tem um buraco no meio, que é justamente o espaço destinado ao selo do disco, né? E que a gente usa como espaço para aparecer ali o cardápio, o nome do cardápio. Aí eles tiveram um trabalhinho... Mas eu acho que para os artistas fica até interessante por criar aproveitando um espaço vazio, né? Os brancos também dizem muita coisa, né? Os espaços, as lacunas, né? E eu acho que o resultado ficou incrível, assim, melhor até do que eu esperava. Acho que eles fizeram uns trabalhos incríveis nas mais diferentes técnicas, estilos. Ficou bem bacana mesmo. Essa exposição a gente criou para promover os três anos da casa, né? Agora é dia 14. E ela vai ficar um mês, né? E vai ser a primeira exposição do novo espaço de exposições da casa, que é a teia. Que é esse espaço que a gente tem aqui, marcando esse novo momento da casa, né? É o aniversário de três anos de reabertura da casa para 2018. Com nova equipe, vai ter novos parceiros no andar de cima. Então, marca também um novo momento da casa. E estamos bem esperançosos, né? E esperamos que todos curtam aí. A gente, inclusive, outro aspecto é que a gente começou como uma loja de disco, né? E a loja de disco está encerrando atividades agora. A gente vai seguir só com o bar, espaço de exposições, casa coletiva, né? Então, também é uma forma da gente marcar essa história da casa, né? A gente, apesar de não ter mais a loja de disco, a gente vai carregar isso como uma história da casa. Muita gente lembra disso, sabe disso, se refere à casa com essa história, né? E a gente vai manter essa relação com a música como parte integrante do DNA da casa, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o cheiro daquela sala E aí Ainda na cabeça Ainda na cabeça Tortura imediata E a paz que foi mediada Justa ou correta A escolha foi errada E aí Não sei se vou ou se fico A dor agora é um abrigo que molha o paladar E enche o meu olhar Não sei se ganho ou se fingo A dor A dor agora é um abrigo A dor agora é um abrigo que molha o paladar E enche o meu olhar Bem na estante Bem na estante O livro azul Trancado e sem escritor Nem deu pra começar Não sei se ganho ou se fingo A dor agora é um abrigo Não sei se ganho ou se fingo A dor agora é um abrigo que molha o paladar E enche o meu olhar Bem na estante O livro azul O livro azul Muito bom Tá aí essa rapaziada da banda Vaia Que tá aqui hoje Estão aqui hoje só dois integrantes da banda Eu vou pegar aqui, ó Segura aí, Xanão Vou pegar um negócio pra ficar mais perto dos meninos aqui Mais sentadinho E aí, rapaziada, tudo certo? Ficar um pouquinho mais aconchegado, né? É, mais aconchegado Legal, esse som que vocês tocaram agora Faz parte Faz parte, pessoal Programa ao vivo É assim mesmo, tá? Desculpa, desculpa Desculpa, gente Desculpa Galera, vocês Esse som que vocês tocaram agora Tá dentro do EP que vocês lançaram ano passado É relativamente nova a estrada de vocês, né? Vocês estão lendo desde 2016, né? Exatamente Na verdade, as duas primeiras músicas fazem parte do nosso primeiro EP Chamado Acordei Feliz Que a gente lançou em dezembro No finalzinho do ano, assim Quase nos 45 do segundo tempo A gente começou a nossa estrada em 2000 Final de 2016, né? Isso Passou, assim, quase um ano Compondo, parado Sem fazer show Sem expressar nada Sem se movimentar Pra deixar tudo bem redondo Tudo do jeito que a gente queria E aí, no final do ano passado A gente lançou essas três primeiras composições E agora lançou o clipe de Vilão Que é uma música que, infelizmente A gente não tem como tocar no violão Sim Porque tem muita guitarra Sim, aí não dá pra fazer esse formato Exatamente Aí não dá pra fazer Mas tem Essas três músicas que fazem parte Elas são quase como uma ode, assim A alegria, né? A tudo que se relaciona Tem Livro Azul que fala de um Acho que o Wesley pode falar um pouco mais, né? Acho que até a ideia do Acordei Feliz No nosso EP A gente lançou essas três músicas Pra galera sentir o que a Vaia Tem por mostrar E o que tem por vir, né? Então a gente colocou três músicas Com uns climas diferentes Mas são as três As três vibes, né? Que a Vaia tem muito dentro da gente Então tem uma mais rock and roll Uma mais pop Enfim Não sei nem muito definir Mas a gente escolheu essas três músicas Por ter algumas vertentes da Vaia Eu acho que das outras músicas Que estão por vir aí nos outros EPs Pode esperar um pouco dessa essência Do Acordei Feliz aí Legal A base de vocês agora é em São Paulo, né? Tu é gaúcho Ele é baiano Exatamente E vocês se reuniram em São Paulo Isso É uma história muito louca, né? Porque São Paulo É meio que a capital do mundo Assim Eu saí de Porto Alegre Desesperado Sem querer saber de música Não queria mais saber de nada E acabei montando uma banda lá Sim Mas como é meio que uma capital Que abrange todos os espaços Brasil e mundo Quando tu começa a conectar algumas pessoas Tu começa a ver que cada um vem de um canto diferente E isso traz pra dentro da musicalidade Um negócio bem interessante Porque tu tem vertentes diferentes Influências diferentes De lugares diferentes E que vão se encontrando E vendo que na realidade o Brasil Ele é um só As pessoas todas fazem parte de um Um grande movimento que se chama Brasil E todas as musicalidades Todos os pensamentos Eles convergem realmente pra Essa paz entre todos, né? Legal, legal Isso dá pra perceber no Somos Guris Realmente Olha, tá a página da rapaziada aí Da Vaia, galera Nosso tempo tá estourado Vamos fazer mais uma? Vamos, vamos aí Pra terminar, então Galera, eu vou ficando por aqui Vocês ficam com o som da Vaia Acústico, no formato acústico Pesquisem os guris aí A gente passou Bota de novo aí, Cris A página deles Amanhã estamos de volta com mais um Radar Ao vivo Aqui pela TV Beleza? Agora vocês ficam com Aqui, Vaia Banda Vaia Tchau Olha, eu lutei tanto Mas nada mudou Ali é o meu lugar E o tempo passou Eu vou me lembrar No fim dessa jornada Globo de paz Tudo se desfaz A cor do pecado é azul Vejo o sol nasceu O teu sorriso visto assim É igual ao meu Mas já